Oi gente, hoje eu vim dar para vocês uma notícia um pouco triste. Hoje de manhã, a GMMTV divulgou em suas redes sociais que a nossa querida Prine Shanikan não faz mais parte do elenco de Homeschool. A Prine será substituída pela atriz Vio Beniapa, eu não sei se é assim que isso fala. Junto com o comunicado, a emissora também postou um novo posto oficial do drama, onde a Prine não está mais presente. Atualizando, para quem não sabe, Homeschool é um drama de suspense que foi anunciado pela GMMTV ainda em 2021. Ele conta a história de um grupo de jovens considerados problemáticos que são enviados pelos seus pais para uma misteriosa escola no interior. No entanto, tudo começa a ficar complicado quando alguns alunos começam a aparecer mortos, entre outros mistérios. Esse drama, ele conta com vários nomes já conhecidos, como o Jill, o Nani, o Gun, a Love e a Love, por exemplo. Mas, por que a Prine foi substituída? A GMMTV, ainda em seu comunicado oficial, alega que seria muito difícil a atriz conciliar as gravações do drama com seus outros compromissos em 2023, e que essa foi uma decisão tomada em conjunto com a atriz. Lembrando que a Prine já tem dois outros dramas confirmados para o ano que vem, Enigma, com o Win, e Because You Are My First Love, com o Jill. Se vocês quiserem saber mais sobre esses dramas, é só conferir os vídeos aqui no canal. Eu fiquei realmente triste com a notícia, porque, sério, faz um ano que eles lançaram o trailer, e eu tinha ficado muito animada. O drama, ele chamou a minha atenção por ter uma proposta bem diferente de outros, já que tem essa pegada meio que de mistério. Além de ter várias cenas de interação entre o Nani e a Prine, o que a gente não vê muito. Mas, no final, o importante é a saúde da Prine. Se ela tomou essa decisão, nós, como fãs, temos que apoiar. E aí, o que vocês acharam? Me contem. Muito, muito obrigado por assistirem. Se vocês gostaram do vídeo, eu sei que foi bem rapidinho, por favor, não esqueçam de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para mim. Até a próxima. Beijinhos!